A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, até mesmo. Não pare a coisa. É que porque você não tem nada muito mais nunca vai a entrar. Nada. Você pode me dizer a me fazer mais não é bom. Você quer me tomar. Olha na caritas verdade. É isso que você quer muito. Se você não for mais que você não é que você não. Se não tivesse a vida mais que não sei se não. Rede, Rede! Rede! Deixe o último lugar. Você conta da sua casa. Você não sabe o que você tem por mim? Abie, você tem que falar sobre isso. Quando eu estou falando sobre isso, você tem que falar sobre isso. Eu não sei. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. É isso aí. Por que ele esteja e mais o único que ele a falar. Porque ele conquistou seus filhos. Ele só jaquenou a falar que era uma casa de você. Eu sou cabelo. Eu continuo a fazer minha vida no meu filho. Não, não? Não se meu filho. A CIDADE NOVA 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 Por favor? Nesse tempo em nome. Então, eu não quero dizer que você não quer dizer? Você quer dizer isso? Eu não quero dizer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer? Você vai morrer lá? Eu não quero dizer que não é mais. Não sou tão feliz. Não sou tão feliz que você lhe disse. Mas você não sabe se que você não sabe se que você não sabe. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Acharê! Acharê! A ver! Fasta o corrido! Fata omillimie! May你們 now hangout and eat here? I am a ICU at home and say 1 to a van brother. What's up? How's it going? I used a foot Jaeger in 3 to a little 연 państwa. Forgood uni... É isso aí. A equipe... A equipe Liza... ...Montelô. Manchester United. Não sei se não, eu não. Não sei se não. Eu não. Eu não. Alex Farouk Goussain. Você tem que fazer? Você tem que fazer o seu trabalho. Eu não sei. José Morinho. Você vai ficar com Deus. Você vai sair daí? Você vai sair e sair daí? Você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui? Eu estou fazendo uma espécie de ficar com Deus. Eu vou me achar em casa. A gente não tem nada. Mas não dá pra fazer isso. É que você vai fazer isso. Não dá pra fazer isso. Aisis. Você pode falar com você. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Eu sou Aisis. Não dá para fazer isso. Você vai dar uma aumento entre os seus prof màu e o pessoal de Amar. Não, eu não vou te dar fracas know-boy dizendo. Eu consigo ficar com qualquer rapido ali. Não será forte isso em caso. E lá vai ficar ao longo de ter mudança. O nossooso com benefício do topo é conhecimento. Nós visiblemos ¤ cubicaren estudante ointelligence fräft 크게 do seu trabalho. Não, 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 não. Não sei lá. Você é um dos? Eu não vou ficar com você aqui a casa. Não sou eu, irmã. Eu já estou aqui. Você não tem que fazer. Você não tem que fazer isso? Você não tem que fazer isso. Eu não vou ficar aqui. Você não pode fazer isso aqui. Que se passe? Você não tem que ir para você? Você não tem que ir para você? Você não tem que ir para você. Eu não me lembrei. Eu não me lembrei. E aí, a pessoa que tem que iria virar, vai virar? Você tem que irá virar pra você, não é? Sim. Nesse lugar, você não vai virar. Você não vai virar. Ninguém foi uma aula hombre. Não tem ideia de que o senhor fizeram os milagros. Então eu não fiei e disse. Eu não vicio o ficar de você, tipo assim. Mas quando o senhor fizeram o senhor, eles virem o seu avião. Você não tem mais uma ideia. Apenas... Apenas... Eu teia de um para estar aqui. Não sei se você vai falar. A CIDADE NO BRASIL Da CIDADE NO BRASIL O L E Você quer dizer que você não sabe? Eu quero dar uma coisa muito boa. Você não sabe se que a mãe tem que fazer isso, para você. Você tem que fazer isso? Você tem que ter que fazer isso. Você tem que ter que ver isso, você tem que ver? Você tem que ver se que você tem que ver. Sim, não é? No, não é? Você não sabe como alguém, mas não tem que ver. E aí? Você disse que era uma mulher que era tão feliz. Foi uma palavra e não recebeu o que é isso. Eu não achava que a mãe estava em casa. Eu não lembro que era. Se não fosse eu, eu não tinha medo de viver. Não. Eu não encontrei que nós não achava que o quê? Eu não achava que a mãe estava em casa. Eu não achava que era. Eu não achava que era melhor. Não tese com a solitude. A sua escolha é a segunda vez. O que é que a sua escolha é que ela não se desce? O que você quer dizer? Não, eu não vou. Você está no seu filho? Sim, eu não sei. O meu filho é o seu filho. Você quer dizer que você não tem uma escolha? Sim. O meu filho é o filho. Eu não sei. Eu não sei que não, mas eu não tenho nada. Eu não vou dizer. Lemann, você pode ficar com você? O que? Como isso vai ficar com você? Você conseguiu fazer suas pessoas? Você... Você não pode me matar. Por que não consegue fazer a vida? Quem disse? Você vai ficar com você em casa. Vamos para vocês! Vamos lá. Vamos? você desde agora? Devemos ver. Faz o meu coração. Sim. Por que você disse que você não está. Como se torne amanhã que eu estou fazendo tudo, mas não tolidão você. É isso que vai querer ser uma terra. Se torne amanhã que eu estou fazendo tudo. O que? Adeuse. Adeuse. ABlue? Você já equivocou? Nós recebemos uma relação aos homens Ah, nosso или hermoso Tepes de pobreza. É um dia a dia Você vive com essa vida Eu conheci o quanto eu quero Eu não tenho medo 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 você diz que se chama o alíso do o livro. Não temos nada mesmo que não tenha conhecimento. Não podemos não nos ver. Você nãoienza com a vida. Você não sai ou não? Não é. Você não está? Já... Vou-am. Eu não vou dizer a sua sepa. Eu não vou dizer a sua mãe. Eu vou dizer a sua mãe. Vou dizer a sua mãe. Não vou dizer a minha mãe. Por favor? Por favor... O que você quer fazer? A vida é a vida melhor. É o que você quer fazer? Você diz, Deus. Neo, é o que você quer fazer. Quem derrubia você quer? Eu não sei em que sou eu a sua mãe. Eu não sei que não sei. Eu não sei o que é isso. Primeiro, eu sei que se quer dizer, deixe-me de sua mãe. Você cair. Eu estou muito bem com você. Não. Isso não é? Isso não é? Acontece a te. Acontece a te. Ei, eu caí com você. Meu Deus! Quebra! Não, não, não. É que eu não me lembrei. Não, você não me lembrei. Não me lembrei. Eu não me lembrei. Eu não me lembrei. Não me lembrei. Eu... Achei. Você não vai perder nada. Você está indo para você? Você vai? Você vai. Vou fazer isso. Você está aqui? Você está aqui? Mas, você não vai conseguir isso depois? Você vai fazer isso depois? O que você está fazendo? Isso... Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, essa é a verdade. Eu não vou fazer isso, porque não me interesse. Eu sei que eu estou fazendo isso. Você está louco. Você está louco. Mãe? Mãe? Malé? Ela está dizendo que ela não é capaz. Ela não tem que ficar com uma pessoa. Ela não tem que ficar com uma pessoa. A mãe, eu não acredito. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não. não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não.